Oi, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila do Ateliê Cândido Artes e hoje a aula é uma capa para carteira de vacina no tema carrinhos. Essa capa eu já ensinei aqui no canal, tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui no card para você. E hoje é mais uma dica de tema, que é no caso, o carrinho. Eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você imprimir os moldes desse aplique, tá? A confecção da pesta você assiste aqui no card e você pode usar esse tema que eu vou deixar os moldes aqui na descrição. Para você abrir descrição, aqui embaixo tem o título do vídeo, do ladinho tem uma setinha, um triângulo. Você clica nele, vai abrir descrição e na descrição tem o link para você imprimir. Já está em tamanho natural, é só imprimir em papel tamanho A4. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe com as amigas e comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, sugestão que eu respondo, tá? Eu vou baixar a câmera para mostrar para você todos os detalhes. E é isso. Então, é um modelinho, tá? Tradicional. Ele tem um bolso com zíper aqui na parte externa. A parte interna dele é com duas abas. E aqui você tem dois bolsos para cartão de convênio. Aqui nesse bolsinho plástico eu coloquei, ó, três botõezinhos para decorar, tá? E o aplique aqui da frente, o nome, eu também tenho um vídeo ensinando aqui fazer essa tag, vai estar tudo aqui no card. E o aplique, o carrinho, né? O carrinho e a graminha foi feito normal, com termocolante, você vê que ele não tem relevo. Eu fiz as partes, passei para o tecido usando termocolante, aquele termocolante que não é o definitivo, que é para casear. E caseei todas as partes. O bonequinho eu fiz ele em feltro, cortei duas vezes a cabecinha, o molde do cabelinho que vai estar aí para você. Bordei aqui o sorriso e a sobrancelha, aqui eu colei uma meia pérola e o blush, eu usei blush mesmo, tá? E daí eu vim e colei esse aplique aqui. Como que eu colei? Eu uso a cola quente e a cola para tecido, eu passo a cola de tecido no centro e em volta eu coloco a cola quente que ela ajuda a fixar na hora, né? A mesma coisa o aplique, eu colo dessa mesma forma. E aqui para o farol, para ele dar esse relevo, eu utilizei, ó, um botão de capar número 20 que eu tenho aqui. E é isso, então essa é a sugestão para o tema carrinhos, tá? Mais uma sugestão aí para vocês. Se você gostou dessa dica, eu peço que você curta, compartilhe com as amigas. Comenta aqui embaixo para mim saber o que você achou. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!